Mano, todas as vezes que eu saio pra comer aqui nos Estados Unidos a minha cabeça abuga. Esses dias eu fui num restaurante com os meus amigos e no fim eu perguntei se a conta tava vindo, tipo, se o garçom tava trazendo a conta. E quando eu falei isso, todos os meus amigos me olharam com uma cara de, tipo, que? E eles me falaram que aqui nos Estados Unidos o garçom leva o cartão. Ele pega o seu cartão e leva pra outro lugar pra pagar a conta. E eu falei que no Brasil é completamente diferente. Porque o garçom tinha que trazer a maquininha. Ah, mas pra que pegar a maquininha e trazer até você? É que eu preciso digitar a senha pra pagar a conta? E quando eu disse que a gente tem que digitar a senha pra pagar as coisas no geral, eles me olharam com uma cara, tipo, sério? Toda vez que você vai pagar alguma coisa você tem que botar a senha? E eu falei sim, né? E eles me olharam com uma cara, tipo, mas você não confia no restaurante, no garçom? Eu falei que na verdade a gente não confia em ninguém mesmo. Muito menos quando tá com o nosso cartão de crédito. E no final, meus amigos, acho que a gente, tipo, desconfia de todo mundo. E que a gente é muito...